Bora lá para mais uma aula de frações aqui no nosso canal, no YouTube, no Tá Lembrando? Vamos que vamos, Professor Rafa Jesus. E hoje nós vamos trabalhar com multiplicação de frações. Lembrando que essas aulas são aulas de exercícios, porque lá na plataforma a gente tem aulas teóricas, listas de exercícios, as resoluções em vídeo, mas tem as listas extras, que não tinha resolução. Então eu estou colocando as resoluções aqui no YouTube, porque a galera que não tem condição de ser assinante na plataforma pelo menos degusta as resoluções. E a galera da plataforma, além de ter todo o conteúdo lá na plataforma, tem as resoluções extras aqui também. Então vamos começar. Seguinte, você já pode dar pause. Vai ter esse item A, o B e o C e depois o D e o E para a gente fechar o exercício 2. Se você não assistiu o exercício 1, o exercício 1 está trabalhando com soma e subtração de frações, tá bom? Um exercício para vocês treinar. Vamos lá. Gente, primeiro, multiplicação de fração eu vou fazer de dois modos, tá bom? Primeiro modo. Ah, professor, eu lembrei que multiplicação de fração eu multiplico numerador com numerador. Então 4 vezes 5 deu 20. Denominador vezes denominador. 7 vezes 2 deu 14. Beleza. Agora eu vou simplificar essa fração. 20 dividido por 10. 20 dividido por 2 dá 10. E 14 dividido por 2 dá 7. 10 sétimos. Legal. Seria um modo. Está perfeito. Só que eu sei que muitos de vocês pensaram assim. Rafa, eu usei a técnica do cancelamento. 4 sétimos vezes 5 meios. Eu simplifiquei esse numerador com esse denominador. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Agora a gente tem 2 vezes 5 dando 10. E 7 vezes 1 dando 7. Os mesmos 10 sétimos. Então um dos dois modos aí você deveria ter feito. Beleza? Espero que tenha acertado. Vamos lá agora. B de Boston. Quando a gente tem multiplicação de frações e eles têm sinais diferentes, você pode pensar assim. Ou sinais, né? Você pode ter um número negativo multiplicando o número negativo. Você sabe que vai dar positivo. Você pode ter um número positivo multiplicando o número positivo. Vai dar positivo. E se tiver sinais diferentes, como é esse caso, negativo com positivo, vai dar um sinal negativo. Então aqui você poderia ter batido o olho aqui e ter pensado. Professor, negativo com positivo vai dar negativo. Perfeito. Agora vamos fazer a multiplicação de fração. 5 vezes 4 deu 20. 7 vezes 3, 21. Acabou então. Menos 20, 21 avos. Morreu. Espero que você tenha acertado. E esse C? Mesma coisa. Eu vou fazer primeiro sem simplificar. Você vai ver o trabalhinho a mais. E depois a gente usa o cancelamento. Você vai ver como é melhor. Se você então não percebe que dá para simplificar esse 6 com 12, você faria o quê? 6 vezes 25. Mas Rafa, eu percebi que é negativo vezes positivo. Então vai dar um número negativo. Perfeito. Gente, 6 vezes 25 dá 150. Aqui eu já dou uma dica. Lá na plataforma eu dou várias dicas assim para os alunos. Quando eu vou multiplicar por 6, às vezes o aluno pensa, ah, eu não sei multiplicar por 6. Eu demoro. Eu vou mostrar duas dicas legais. Uma é você lembrar que 6 pode ser disfarçado como 2 vezes 3. E agora o que eu faço? 2 vezes 25 dá 50. E 50 vezes 3 dá 150. Mas eu sei que você aqui no YouTube pode ter pensado de forma diferente. Se eu pensei assim, o 25 é a mesma coisa que 20 mais 5. E eu vou multiplicar isso aqui por 6. Então você lembra da distributiva. 6 vezes 20, 120. 6 vezes 5, 30. E isso junto dá 150. Dicas simples que podem te dar velocidade na matemática, na física e na química. Gente, agora quem... Ih, pessoal, aqui não deve ter dica, né? Tem sim. 35 vezes 12. Você pode fingir que 12 é 10 mais 2. Multiplicar por 12 é multiplicar por 10. E multiplicar por 2. E somar. Ah, 35 vezes 10, 350. E 2 vezes 35, 70. 420. Maravilha. Bom, dá para a gente simplificar essa fração. Primeiramente, eu dividiria por 10. Cut, cut. Agora, 15 é divisível por 3. E 42 é divisível por 3 também. Outra dica para você. Quando você somar os algarismos, 4 mais 2 dá 6. Se é divisível por 3, eu sei que 42 vai ser divisível por 3 também. Aqui é mais fácil, mas também funciona. 1 mais 5, 6, que é divisível por 3. Ah, professor, legal. Então, se eu dividir por 3 em cima e embaixo, eu vou ter uma fração equivalente. Continua negativa. 15 por 3 dá 5. 42 por 3 dá 14. Menos 5, 14 avos. Excelente. Mas será que dá simplificando também? Com certeza sim. Quando a gente tinha menos 6 por 35, vezes 25 por 12, você poderia ter usado a técnica do cancelamento. Já deixa o like aí, larga a mão de ser mão de vaca. Estamos caminhando aos 275 mil inscritos, depois 280 mil. Quem sabe chegaremos lá nos 300 mil, né? Olha que legal. 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2. Simplificamos. 25 por 5 dá 5 e 35 por 5 dá 7. Negativo vezes positivo vai dar negativo. 1 vezes 5 deu 5 e 7 vezes 2 deu 14. Oh, my Godson! Show de Boston! Deu a mesma coisa. Por isso que é importante na matemática você dominar a base. Gente, isso aqui é só para você entender. Eu tenho uma plataforma completa que tem caminho de aprovação, método Rafa Jesus, o curso completo de matemática básica, o curso completo de extensivo online e o curso completo com revisão. Cheio de coisa para você aprender matemática e passar no E-mail, vestibulares e concursos públicos. Aqui eu só estou resolvendo algumas listas extras que tem lá na plataforma, tá bom? Lá na plataforma a gente tem as aulas completinhas e aí a gente tem mais listas de exercícios lá, resoluções em vídeo. É um material sensacional para você que está querendo aprender matemática, perder o medo da matemática e conquistar a tua aprovação. Agora, vamos ver os próximos dois itens aqui. Vou pegar aqui na minha tela. O dedo dado, olha só, você vai tentar fazer sozinho agora. Agora, o dedo dado é 4 quarenta e dois avos que está multiplicando o vinte e seis sétimos. Tenta fazer enquanto eu coloco o outro aqui. E o item E é três décimos, três décimos, que está multiplicando o fantásticos menos quinze do menos quinze e meios. Prontinho! Excelente! Para a gente finalizar a nossa aula hoje. Lembrando que essa lista ainda tem a questão três. Então, para eu continuar gravando e liberando conteúdo, vocês ficarem com um curso super legal de matemática básica aqui, através de resoluções de exercícios, deixe o seu like e escreve nos comentários. Professor, continua! Continua, continua! Então, vamos! Gente, agora aqui é o seguinte, eu já vou começar simplificando algumas coisas. Dá para a gente dividir esse vinte e seis por dois. Vinte e seis por dois dá treze. E quarenta e dois por dois dá vinte e um. Olha só que bacana! Agora não dá mais para simplificar. Não dá. Então, eu vou fazer quatro vezes treze, que dá cinquenta e dois. E vinte e um vezes sete. Mesma esqueminha. Vinte mais um, vezes sete. Sete vezes vinte, cento e quarenta. Sete vezes um, sete. Cento e quarenta e sete. Não dá mais para simplificar. Pronto! Sustanar monta a russa. Acabou! Está lindo! Soiu em aqui? Gente, positivo vezes negativo. Vai dar negativo. Agora, eu posso simplificar? Pode ir. Quinze por cinco dá três. E dez por cinco dá dois. Três vezes três costuma dar nove. Duas vezes dois, quatro. Menos nove quartos. É quando você tem uma família grande, ela chega na tua casa e a tua casa fica com menos nove quartos. E olha só, se você quer fazer parte do meu time da plataforma, na descrição desse vídeo vai ter um link para você fazer parte. Olha só que legal. Vamos deixar um descontinho para você aqui? Com certeza! Que legal! Olha só, deixa aí. E tem vezes que eu tenho desconto, eu deixo um link funcionando com descontinho aqui para vocês. Vai ser muito legal ter vocês no meu time. Muito obrigado pela presença. Parabéns por estarem avançando em matemática básica. Hoje vimos algumas operações de frações. E agora eu vou deixar um vídeo bem legal para você continuar aqui no meu canal. Deixe seu like, compartilhe com a galera e se inscreva. Beijo do Professor Rafa Jesus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho